O Giro 5 é o ápice de Luffy, na forma de um deus ancestral, ele é imparável, mas sem sombra de dúvidas, a parte mais prodigiosa de Luffy é o seu Haki. Porém, em uma reviravolta, temos os Gorosei superando isso, sendo imune a um golpe que fez o próprio Kaido sangrar. E isso pode ser por conta de algo primitivo e ainda desconhecido, o Haki primordial. Mas, nem tudo é vitória, pois Vegapunk preparou algo pra chocar o mundo e restam apenas um minuto. Quer saber o que São Mara te viu na sala de Vegapunk? Deus liga, vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou dar um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Então, bem, três semanas de folga, sem One Piece, todo mundo ansioso, animado, pra volta dessa série maravilhosa e com um capítulo pra lá de interessante, com muita revelação e claro, aquele cliffhanger, aquele finalzinho que deixa um gostinho de quero mais. O que São Marte viu na sala do Dr. Vegapunk? Eu tenho a resposta pra vocês. Só que antes, aproveitando toda a tecnologia de Egghead e se valendo da mensagem do Dr. Vegapunk, eu quero mandar uma mensagem super especial pra você. Se liga só. Perguntinha bem simples e objetiva. Quer mudar de vida? Quer se atualizar? Que tal fazer isso de graça, começando agora? Por quê? É maravilhoso essa parceria que eu tenho com a Alura, a maior escola de tecnologia do Brasil, porque eu realmente quero que você dê uma guinada na sua vida. Se atualize pro futuro. E você pode começar isso agora, sem custos. Por quê? Está aberta a imersão IA da Alura. A oportunidade ideal pra quem quer entender mais sobre inteligência artificial e como aplicá-la no dia a dia profissional. Especificamente, galera, vamos aprender, e eu vou estar lá também, sobre o top do top, que é o modelo Gemini da Google. E olha só quem vai estar conosco, a própria Google. Sim, nessa super edição, o Google estará presente. Serão cinco dias imersos em aulas exclusivas com a didática da Alura e professores do mercado que são especialistas e referenciados na área. Teremos Paulo Silveira, CEO da Alura, Fabrício Carraro, Programa Manager da Alura, e o Luciano Martins, que é especialista do Google. E vamos ter, desde os fundamentos, até o desenvolvimento do primeiro projeto com uso de inteligência artificial. Essa edição ainda vai contar com uma premiação para os 10 melhores projetos avaliados pelo time de instrutores e instrutoras da Alura. Então, galera, é uma ótima chance pra você que quer uma bela conquista no seu currículo. Tudo isso contando com uma comunidade exclusiva, apoio do time de instrutores nos grupos de estudos diários pelo Discord e acesso gratuito a Luri. A IA da própria Alura que te ajuda no processo de aprendizado. O foco desse projeto é desenvolvimento de um chatbot básico em Python no Google Collab usando a API do Gemini. Então, vamos criar um sistema de busca de documentos. As aulas, 100% online e, mais uma vez, gratuitas. E você vai ter um certificado de participação. Mas, ó, as inscrições são por tempo limitado e já estão acabando. Então, garante a sua participação clicando no link aqui na descrição ou usando esse QR Code aqui na tela. Recadinho dado, agora sim vamos falar tudo sobre One Piece 1112. Então, vamos lá, meus amigos. Temos essa história de capa que tem nela Kinemon dando algum dinheiro a Yamato e pedindo um favor a ela. Isto, galera, pode envolver o deus da montanha que tem ligações com Kinemon lá em Uano. Mas, também pode ser Kinemon pedindo que ela arraste Momonosuke junto pra que ele não fique preguiçoso ali pela capital das flores como fez o Orochi. Tô bem curioso com essa história de capa. Já o capítulo começa com um relatório da Marinha dizendo que todos os pacifistas da ilha de Egghead foram completamente derrotados por Vênus. Sim, esse Gorosei é um absurdo. Ele devastou os Mark III em um piscar de olhos. E eu realmente vejo ele com uma velocidade bem superior à do Sanji aqui, hein? Não só pelo feito de derrotar os pacifistas, mas por se mover por toda a ilha, né? Lembrem que esses pacifistas podiam usar aqueles escudos de bolha e eram bem mais avançados e poderosos. Mas, Vênus ignorou e cortou eles com sua lâmina gélida e sua velocidade. Após isso, o Vênus foca em Bonin e o perigo que ela representa atualmente. Porque com apenas 12 anos, ela já teria o poder de destruir um país. Resta saber se teremos mais pacifistas sendo ativados ou se todos foram desativados por Vênus. Se esse for o caso, Bonin fica livre pra se juntar à tripulação. Porque com os pacifistas ao seu lado, faz mais sentido os revolucionários serem o seu destino após Egghead. Já no litoral nordeste, Frank derrotou o vice-almirante Red King com um ataque forte. Bonin transformou o vice-almirante Ponsky em uma criança e o chutou. O vice-almirante Guilhotino fica chocado com a crueldade da Bonin. O Frank vencendo o vice-almirante é bem legal, hein galera? Lembrando aí que o requisito mínimo pra esse cargo da marinha é haki de visão e haki de armamento. Mas o Frank, só com o peso do metal, derrubou o vice-almirante. Como eu digo, força bruta só não resolve quando é pouca. No laboratório, York conduz Marte até a sala com monitores onde a mensagem do Dr. Vegapunk começou a ser transmitida. São Marte dispara um enorme raio para destruir toda a sala em um piscar de olhos. Mas a transmissão ainda continua. Olhem o tamanho desse disparo. Isso aqui é algo que só vimos com os gigantes Big Mom e Kaido. O legal é que no meio disso faltam 4 minutos para a transmissão e temos uma discussão bem casual dos Vegapunks sobre esquentar um cafezinho. York explica que a verdadeira fonte de transmissão é uma versão bem recente de um Denden Mushi criada por Vegapunk chamada Haishin Denden Mushi. Ou o Denden Mushi de distribuição que está escondido em outro lugar. Vocês notaram como é bem sutil, mas presente a evolução tecnológica do mundo de One Piece? Reparem na evolução dos Denden Mushi do começo da série até agora. Eles eram inicialmente telefones, depois foi telas, alarmes. Tivemos até a versão celular em One Piece, agora temos a versão TV a cabo com um satélite de distribuição. É uma coisa bem pequena, mas eu acho fascinante para a construção do mundo em si, a evolução dos Denden Mushi. Marte planeja destruir todo o laboratório para eliminar rapidamente esse Haishin Denden Mushi, mas York o impede, dizendo que o andar de desenvolvimento de armas e a central elétrica também estavam ali. E se o laboratório for completamente destruído, a destruição vai ser tão forte que destruiria também Punk Records. Lembrando que eles têm a missão primordial de garantir que as partes responsáveis pela criação de Mother Flame fiquem intactas. Porque isso é uma ordem direta de Ibu Sama, que quer usar mais dessa arma. Enquanto eles conversam, o Marte sente uma pequena voz vinda de Punk Records. E ele acha que deve ser aquele novo Denden Mushi, então voa em direção ao local. Eu começo a imaginar que Punk Records acabou sendo o verdadeiro Vegapunk. E Stella, que foi ferido mortalmente, é apenas outro satélite que utilizou o corpo do original. Minha suposição é que a anteninha de maçã na cabeça de Stella é literalmente o transmissor que permite o cérebro principal ainda ter controle sobre esse corpo. Apesar de não estar fisicamente ligado a ele, mas também pode acabar sendo a chave para toda essa transmissão antena de maçã. Por isso que o Oda fez questão inclusive de colocar o Sanji levando o corpo de Stella com ele. Tecnicamente falando, talvez ele possa até mesmo voltar à vida. Já que poderia criar um outro corpo para si mesmo, desde que o cérebro principal sobreviva. Mudamos para Stussy e Kaku. Kaku já está consciente e ele pergunta a Stussy se ela foi abandonada pelos chapéus de palha e os seus companheiros Vegapunk. Depois de trair a Cipziru, mas a Stussy diz que não. Ela escolheu ficar para trás para completar seu último trabalho. Ela que abriria o Domo, enquanto a tripulação dos chapéus de palha escapavam. E isso só poderia ser feito se alguém ficasse no laboratório central. Vemos o grupo da Nami, o Usopp ele preparou o Cope de Burst do Sanji, mas sem o Vegaforce 01, o robozão, o Sanji não consegue voar longe o suficiente para chegar ao mar. Edson diz para confiar nele e então voa para tentar passar pela barreira e ajudar nessa escapada. Mesmo ferido. É um pouquinho triste que a Stussy fique para trás, mas dado que o Luth mostrou um sentimento nunca antes visto no personagem pelo Kaku, ao pedir que Marte não matasse, eu não me surpreenderia se os dois salvassem ela. Narrativamente falando, Stussy morrer abre espaço para a verdadeira Miss Bakkin nos contar mais da sua história. Mas é o tipo de morte que eu acho que não traria tanto peso, então espero que ela fique vivo. Bom, mudamos para o grupo de Luffy. Júpiter suga o ar para dentro de sua boca com tanta força que Luffy, Dory e Brog não conseguem avançar e são puxados para trás. Mas o Luffy tem uma ideia brilhante. Ele chuta um enorme prédio na boca de São Júpiter, dando tempo para os gigantes conseguirem avançar. Só que o Luffy começa a definhar, sem energia e se transforma no velho Luffy. O Brog dá a ele uma comida especial de emergência de Elbaf chamado Hakal, que é um prato nacional do mundo real, lá da Islândia. Consiste em carne de tubarão fermentada, trazendo um pouquinho mais dessa temática viking real. Luffy não gosta do sabor, mas ele diretamente volta à sua forma normal. Assim galera, ultimamente eu tenho pensado que o Luffy se recarregar com comida é na verdade uma das habilidades da sua Akuma no Mi. Uma habilidade do Deus Sol Nika e que nunca foi realmente um artifício do desenho animado ou apenas para ser engraçado. Talvez tenhamos uma explicação real para isso, porque o Luffy gera energia invisível com as batidas do seu coração. Talvez a comida pode ser de fato o núcleo que fornece a energia do Sol de Nika. Legal né? Mercúrio está perseguindo eles, só que então o Luffy usa o Gomu Gomu no Red Rock bem na cabeça do Javali. Só que em uma reviravolta o Luffy acaba machucando o próprio punho revestido de Haki, já que a cabeça de Mercúrio é muito dura. Galera, isso aqui pra mim é a melhor cena do capítulo. Sim, é uma loucura, porque lembrem que o Red Rock foi forte o suficiente para derrubar o Kaido e fazê-lo sangrar. Antes mesmo do Luffy utilizar o Haki do Rei como revestimento. Mas aqui não fez absolutamente nada contra esse Gorosei. Talvez com as presas de Mercúrio sendo espadas, sua cabeça pode ser um escudo. Por que não? Mas assim, ao mesmo tempo, eu também não começo a me perguntar se o Gorosei não tem acesso a algum tipo de Haki primitivo e desconhecido pelos dias de hoje. Olhem como temos alguns fatos estranhos e inexplicáveis envolvendo o Haki. Big Mom e Kaido tinham uma defesa muito forte, uma armadura invisível de Haki. Então você precisava de revestimento para conseguir cortá-los ou socá-los ou pelo menos conhecer de Haki de armamento avançado. Aí você tem King, o Lunariano, que enquanto as suas chamas estão acesas, ele não pode ser ferido. Temos o Kamu Sari e o Galaxy Impact, que são um absurdo de presenciar. Então, como sabemos, o Gorosei vivo há muito tempo pode acabar tendo um conhecimento de Haki de que a maioria dos personagens do mundo de One Piece não possui. E como resultado, só faz sentido que eles tenham habilidades quebradas e desconhecidas pela maioria. E isso inclui nós. Raios negros que são visíveis, o círculo, comunicação telepática, dureza acima do Kaido. E isso pode ser um Haki primordial, se é que isso realmente exista, né? Eu vou me aprofundar um pouquinho mais nisso porque eu gosto da ideia, mas deixo no ar para vocês teorizarem. Após isso, na fase labo, Saturno está escalando ali a nuvem. Podemos ver as suas patinhas aracnídeas chegando onde está o grupo da Nami. No litoral nordeste, vemos o grupo da Bony comprovando a velocidade desse monstro. Quando um gigante é abatido e Vênus surge na frente deles, parado em frente ao navio de Yopov. Os Gorosei estão se posicionando. Vale mencionar uma coisa aqui, o nome do capítulo, Aspecto Ardo. Aspecto, galera, é algo relacionado aos astros. É chamado de aspecto, a relação angular entre dois planetas. E considera-se que determinados ângulos ou distâncias proporcionam dinâmicas específicas entre os corpos celestes envolvidos. Uma vez conectadas por um aspecto, as energias dos planetas, características, funções, qualidades, são compartilhadas. Olha que interessante isso, né? Pode ser uma dica do Oda. Muito legal, né? Se características, função, qualidade são compartilhados pelos aspectos dos planetas, no caso o Gorosei. Eles se posicionando, pode acabar mudando a dinâmica disso. Pode explicar mais os poderes obscuros deles. Quando eles estão juntos e reunidos, eles ficam mais fortes. E olha que ideia legal que brotou na minha cabeça agora, do nada. E se para derrotar os Gorosei, seja preciso acertar todos eles juntos ao mesmo tempo? E por isso, hoje vemos tantos companheiros Nakamas e Joy Boy pedindo desculpas. Porque talvez, quando ele lutou contra os anciões no passado, Joy Boy estava sozinho. Impossibilitado de conseguir acertar todos os cinco de uma vez. E por isso, seus Nakamas se culpam. Eles não estavam lá. Com o Luffy, talvez possamos ter uma cena dele e toda a tripulação desferindo o golpe final. Usando do aspecto planetário para derrotar o Gorosei. Bem legal isso, né? Talvez seja por isso que os Nakamas pedem desculpas. Mas, por fim, vamos para o ápice do capítulo, né? Punk Records. Na última página do capítulo, Marte volta à sua forma humana. E entra no lugar que a mensagem do Vegapunk está sendo emitida. Resta apenas um minuto para a transmissão. Marte encontra Haishin Dendemushi no chão de um quarto escuro. E ele diz que a sorte do Vegapunk parece que realmente chegou ao fim. Só que então, São Marte escuta um som característico. Parecido com bolhas ou líquidos. E o que Marte vê à sua frente é o suficiente para mudar suas feições para tons sérios. E, uau, Vegapunk definitivamente embalou os mais velhos aqui com uma falsa sensação de segurança. Pensando que poderiam interromper a transmissão de uma forma mais simples. Agora, ficamos curiosos para saber o que poderia chocar São Marte. Certamente, algum projeto de Vegapunk que ele trabalhou e é tão além do ilegal. Que pode acelerar a tentativa dos Gorosei de eliminar qualquer um que veja aquilo. No entanto, se o mundo inteiro ver o que quer que o Vegapunk esteja trabalhando. Eu acho que isso levará o Gorosei em Musama a sair desse esconderijo. E ir contra o mundo inteiro. Reinando com o terror. Uma nova era pode ser apagada. Como o som é de bolha ou algo líquido. Parece algo em um tubo sendo mantido vivo. Um clone, o cérebro original de Vegapunk. Poderia ser um ser afim desconhecido até mesmo pelo governo mundial. Que está lá para proteger Punk Records. Imaginem um clone de Roger. O Roger Dourado. Uma fruta do terremoto de bigode branco. Roger Dourado. Roger Dourado é bom, né galera? O Roger faz esse sentido, velho. Porque ele foi preso antes da execução. Poderiam pegar o seu DNA. Pode ser o Kaido. Rocks é difícil porque o Vegapunk não trabalhava com o governo na época de God Valley. Mas saindo um pouquinho do campo do Roger Dourado. Pode ser um clone de alguém do século perdido. Possivelmente Mu. Lili. Quem sabe Lady Toki. Isto levaria Marte a querer destruir toda a ilha. Ignorando até mesmo a usina de Mother Flame. Ou claro, Vegapunk descobriu quem sabe uma maneira de fazer milhares de cópias de bolhas de memória de Kuma. E portanto, o som que estamos escutando é a máquina que está produzindo continuamente essas bolhas. Aquelas já produzidas poderão ser então lançadas. Talvez ele também tenha descoberto como torná-las flutuantes. Se o laboratório for destruído, eles contarão a mensagem de Vegapunk e de Kuma. E espalhará isso para o mundo. Qualquer pessoa que entrar em contato com elas vai saber a verdade. Mas no fim, eu ainda prefiro o Roger Dourado. Então é isso. Marte viu um Roger Dourado dentro do... Roger Dourado do bigode branco. Tenho certeza que vai aparecer. É o Broly do mundo. Deu a crise. Pergunto para você. O que o Marte presenciou? Lembrando que tem um som ali de glube, glube, né? Glube, glube e tal. Uma coisa molhada, meio úmida. O que o Marte viu na sua frente que o deixou chocado? Coloca aqui nos comentários. Tenho certeza que é o Roger Dourado. Vai aparecer com toda certeza. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, meus amigos. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Fui.